Voltamos com a nossa conversa com o quadrianista Túlio Velela. Bom, Túlio, a gente parou no primeiro bloco, você falando um pouco sobre a sua... Começando a sua produção de desenho. Você é formado em História, né? Sou. Pela USP. Sim. E o que levou você a fazer o curso, acho que você falou no primeiro bloco, né? Você tinha interesse entre... É, não ficção, fato de ser ruim em matemática, né? Isso aí ajuda muito também. Mas eu ainda fiz o vestibular, acho que eu devo ter sido dos últimos de antes de existir o Enem, cara. É, eu também fiz antes do Enem. Antes do Enem ainda, não era nem o vestibular mesmo, né? Mas aí eu já nem morava mais, morava em Ribeirão Pires já, cara. Você fez o curso com a intenção de ser professor mesmo? É, eu fiz o curso pensando talvez, ah, vou usar História para escrever, talvez para roteiro, para livros e tal, né? Eu tive uma formação mais de historiador do que de professor, né? Eu fiz o bacharelado, apesar de que lá na USP o diploma de bacharel ia ser parado da licenciatura, embora eu tenha feito os dois lá, né? E aí, enquanto estava na USP, eu também acabei fazendo algumas coisas com... Eu fiz desenho, eu fiz uma ilustração para um... Eu já nem tenho mais essa ilustração. Eu fiz uma ilustração para um jornalzinho lá do Centro Acadêmico, um colega pediu para ilustrar um artigo. E aí, esse desenho chamou a atenção de um outro colega, que era o Rubens Menezes lá do Gibindex, que foi uma enciclopédia dos quadrinhos, começo dos anos 90, que até ganhou, acho que, HQMix, para o meu colega. Aí, ele pediu, olha, pô, legal, faz umas... Você não quer fazer alguns desenhos para o meu site do Gibindex e tal? Aí, eu comecei, eu fiz alguns... Foi a primeira vez que eu fui publicado na internet, né? E, na época, foi assim. Curioso que eu não tinha scanner, nem computador em casa, né? Então, era aquela coisa de fazer um desenho lá em... Em A3, em canson, xerocar, montar aqui. E aí, o colega lá que tinha o site, ele escaneava e coloria para você. Outra época. E esse contato foi por meio dele que eu conheci, na época, o professor Valdomiro Vergueiro, né? Do Núcleo de Pesquisa em Histórias de Quadrinhos da USP. E aí, comecei também a escrever alguns textos acadêmicos sobre quadrinhos, né? E aí, anos depois, até depois de formado, eu fiz até alguns livros aí organizados pelo Valdomiro, né? Então, foi... A USP teve isso aí. Quando eu me formei em História, quer dizer, eu... Eu trabalhei durante a faculdade, eu fiz trabalho para pagar passivo escolar, trabalhei em sala de informática lá, tal. E... E quando eu já estava, assim, em Terminal de Licenciatura, eu já consegui emprego logo, assim. Eu fui... Eu fui assistente de um autor de livros didáticos, né? Então, eu já tinha um... E o Alfredo, não? Alfredo Bolo Júnior. Alfredo Bolo Júnior. Trabalhei com ele e... E meio que, assim, aí... Eu fui numa palestra dele, num colégio lá e... Conversei um pouco com ele e tal. E aí, ele viu que eu entendia de imagens, né? Porque ele queria pessoas para comentar imagens, fotos, que era a pessoa que tivesse... E aí, ele falou... Aí, eu falei para ele que fazia os textos. Aí, ele... Ah, me manda os textos que você fez. Aí, uns textos que eu fiz resenha de livros sobre quadrinhos, tal. Ele viu os textos, gostou e me chamou para trabalhar com ele. Fiquei dois anos escrevendo, ajudando a escolher imagens, escrevendo legendas, atividades, manual do professor, né? Fiz bastante coisa na coleção dele. Quer dizer, nesse sentido de trabalhar como... Já como desenhista mesmo, Aí, eu acho que você começa, de fato, mesmo a trabalhar com desenho, né? É, mais com texto, né? Mais com o redator. Mas ajuda muito, porque quando você... Até o Alfredo comentava isso, que quando a pessoa desenha, ela pega uma... Alguém mostra uma imagem, a pessoa que desenha, ela... Mesmo que ela desenhe para o hobby, ela já vê de uma outra maneira. Ela percebe algumas coisas naquela imagem que, às vezes, uma pessoa que nunca pegou para fazer não percebe, né? Então, a gente já... Você pega uma ilustração, você já olha na composição, a expressão, isso e aquilo, porque você já tem uma... Já vai com um olhar diferente, né? Voltado mais um pouco para o... Por isso que você falou, né? Do esboço, né? Dos traços da pessoa. Você repara algumas coisas, né? O estilo, né? Você vai... Então, trabalhei com isso, aí depois o projeto acabou, né? Acabei lecionando, fiz concurso público, estabilidade, né? Mas, assim, acho que o desenho voltou com mais força para mim, né? Porque eu fiquei muito na coisa ainda teórica. Eu fiz até um mestrado sobre quadrinhos depois, na área da educação, fiz... Ajudei naquele livro do como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula, da contexto, já tem um tempinho, né? Mas aí eu acho que eu voltei a desenhar, né? Vou mais, assim, de... Acho que sempre desenhei, né? Às vezes você está num... Quando eu estava numa aula da faculdade, a aula estava chata, eu estava rabiscando no caderno. Você vai esperar atendimento no... Você liga para uma central da Viva, você está rabiscando. Era a hora que você está tentando. Mas, assim, acho que eu voltei, que foi o seguinte, em 2015 meu pai faleceu. E... E meu pai tinha enfrentado... Meu pai teve um problema de enfisema, câncer, já estávamos uns anos enfrentando, faleceu. E aí uma das frustrações disso é que quando meu pai faleceu, meu filho tinha só dois anos de idade. Então, uma frustração, assim... Não viu o neto crescer? Não. E aí muda muito a perspectiva sua, né? De tempo, ideia de mortalidade e tal. E eu já estava numa situação, assim... Eu tenho um emprego estável, eu já estava com família formada, né? Já estava casado. Então, aí... Eu ouvi um anúncio de uma mesa digitalizadora que antes era uma coisa, assim... Antes eram muito caras, eram um sonho... Aí tinha um preço lá, eu falei, ah, isso aqui eu posso pagar. Vou voltar a fazer, nem que seja por hobby. Fazer para mim. Fazer para mim. Independente. Porque... E aí voltei a... Comecei a participar de concursos, apostar em redes, tal, repercussão, começar a aparecer algumas coisas, né? E... E aí... Então, assim, é uma coisa, assim, bem de amador, né? Apesar que a palavra amador não tem um sentido pejorativo para mim. Amador, na verdade, é aquela coisa de você fazer por amor, tá? Às vezes, alguém até... Por conta disso, já... Eu já fiz trabalho remunerado. Alguém me encomendar um desenho, porque viu, isso acontece, né? Mas não é aquela coisa tão regular, né? Mas... Eu, quando adquiri mesa digitalizadora, eu comecei a fuçar de programas de... De computação gráfica, né? Uso softwares livres, né? Krita, Gimp, pincel, né? Você começa a fuçar as várias ferramentas. Apesar que eu desenho no papel. Eu faço tudo... É... Produção minha, toda... Eu sempre começo com lápis, né? Não sou assim de fazer o esboço direto na tela. Daqui a pouco a gente vai mostrar algumas aí. É, mas a colorização, tal, algumas... Aí tem algumas coisas assim, né? Também, os desenhos que eu venho postando aí regularmente, se eu vejo uma coisa postada há quatro, seis, né? Em 2016, tal, algumas eu falo, pô, mas como é que eu fiz isso aqui, né? Devia ter... Como eu publiquei isso aqui e tal? Mas tudo bem, evolução, né? Meu seu filho gosta, então, de quadrinho? Gosta. Homem-Aranha. Sim, sim. Ele tá... Agora ele também tá numa fase que ele descobriu os kaijus aí. Godzilla, tal, igual de dinossauros. É... Ele tem... Ele curte essas coisas também. Ele tá com quantos anos hoje? Meu filho, ele tá com nove, vai fazer dez agora, em fevereiro. É. E foi por causa disso que você criou o personagem Pulga? É, foi assim. É... O... O... Ele tava numa fase... Fã de Homem-Aranha, tal. Meu filho também se interessa muito por desenho. Ele tem umas ideias próprias dele. Às vezes eu não dou palpite, assim... Ele desenha também. Desenha. Desenha bastante. Ele desenha bem pra idade dele e melhor do que eu na idade dele. É... E... Uma vez o meu filho perguntou se eu tinha algum personagem. Aí eu tinha um personagem, né? Que eu tinha... Eu tinha feito ainda quando eu tava no cursinho. Um dos boços. E esse personagem foi o seguinte. A gente... Até na época lá do... Do Gibindex, né? É... Eu cheguei a fazer... A fazer um roteiro. Já havia até desenhado uma história com... Com Nanquim, atreço e tal. Só que eu mudei de casa muitas vezes. E aí a pessoa que ia publicar aquilo, ia digitalizar, acabou não publicando, né? Outros caminhos, né? E aí esses originais se extraviaram aí. Onde deu essa história, cara? A história... A existência material dela se perdeu, tá? Ficou na sua cabeça. Só na memória, né? Desenho e tal. Aí só tinha um desenho colorizado ainda pelo Rubens lá no colégio de faculdade. Aí meu filho viu aquilo, começou a perguntar como era o personagem. Ah, era assim, assim, blá. E aí veio aquele desafio das 24 horas de quadrinho, quadrinho de 24 horas, que é aquela brincadeira inventada pelo Scott McCloud, né? Que é o autor do desenho dando os quadrinhos. Você fazer no prazo de 24 horas corridas, você fazer 24 páginas de quadrinho, né? E o que é legal é que com esse desafio não tem procrastinação. Então o negócio vai morrer, vai ficar pronto, né? Vai ficar pronto antes de você perder o interesse. E aí o meu filho me incentivou a fazer. Falei, não, vai, 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 vai. Falei, tudo bem, vou fazer. Aí eu peguei do que eu lembrava da história, alguns detalhes eu acho que eu dei uma melhorada, né? E aí eu fiz a história e deu, deu, porque na verdade essa brincadeira do quadrinho de 24 horas é uma coisa que, se parar pra pensar, não é bem o que o Scott McCloud inventou. As crianças já sabem fazer isso há muito tempo. Qualquer criança que brincou de fazer um gibi, ela faz, ó, porque ela não tem bloqueio criativo. Ela tá fazendo aquilo pra ela, muito mais preocupado do que mostrar pros outros e sai. Então tem uma espontaneidade, é uma coisa interessante isso aí, né? E aí eu fiz... E era o Pulga já? Já, já fiz o Pulga, fiz essa história. E aí postei em rede social, postei numa plataforma, né? E aí no dia, até divulgando, ela teve muitos acessos no dia, ficou até naquela, no MidBank, lá nos dias que postou, ela chegou a estar no top 10, sabe? Que bastante gente leu a história, né? E gostou, e tem gente que pede, olha, continua e tal. E aí depois... Você fez um vídeo também, né? Sim, eu fiz uma animação de brincadeira, né? Porque eu também faço algumas animações assim com... Alguns programas como o Pencil, o Tupi 2D, né? E aí... Apesar que a animação é uma coisa que, por mais tosca, simples que seja, é sempre muito trabalhosa. Você faz um negócio lá de... Que é três segundos lá, mexeu lá, só piscou o olho do personagem... Demora horas pra fazer isso. Você ficou horas pra fazer aquilo. A gente tem o vídeo do Pulga, vou pedir pro pessoal mostrar pra vocês o vídeo. É, esse aí é... E aí... 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 E o seu filho, gostou do resultado? Acho que na época ele gostou. Na época ele gostou, sim. Ele até pediu pra que fizesse mais histórias assim. Mas aí vai surgindo outras coisas, né? Porque quadrinho, assim... O quadrinho, ele requer um tempo, uma dedicação, né? Bem maior, né? É. E muitas vezes eu acabo fazendo, muitas vezes, ilustrações avulsas. Às vezes eu tenho ideia pra um cartão, né? Que eu sempre... Que eu me pego... Que eu me disciplino, assim. Eu procuro fazer, pelo menos... Já que eu tenho outras responsabilidades aí... Eu procuro fazer, pelo menos, um desenho por semana. Pelo menos, um desenho sempre publicando, né? Porque a publicação é legal pra você ver a interação, né? O que as pessoas gostam, não gostam. As reações são diferentes em cada plataforma. Apesar que eu gosto dessa coisa também de fazer o quadrinho... Esse quadrinho é a coisa mais... Um pouco como eram as coisas da chiclete, né? Aquela coisa mais... Mais escrachada ainda, com... No papel mesmo, né? Com... Com caneta... Caneta pra retroprojetor, papel. Eu tô... Eu tô até com uma cópia da história aí. Tem... Tem... Na pasta aí, né? Porque... Essa história do Puga aí, até... Eu tenho uns amigos desenhistas, né? Que meio se dividem, né? O... O Giorgio Capelli aí, que você já entrevistou. O Giorgio já prefere quando eu faço uma coisa colorida, mais elaborada e tal, né? Por causa que ele tem aquele gosto pro quadrinho europeu, né? Eu tenho outro amigo desenhista também, que é o Gilson. Stadnik. Que ele já gosta quando eu faço as coisas mais... Mais cru, né? Que é o negócio punk mesmo, de... De desenhar, assim, no papel, fazer o quadrinho... É... Não se preocupar em fazer o quadrinho retinho, tal. Ele gosta mais daqui, então... É... E você... Você gosta dos dois tipos? É... Eu acho que pra cada situação cabe uma coisa. Depende o que que você... É... Quer fazer, né? Naquele momento, o que que você... Naquela obra, o que que você tá querendo contar, reproduzir, depende... Depende muito do... Do trabalho, né? Porque essa coisa também muito mais pro cartoon, como foi essa história aí do Pulga, é uma coisa que é meio... Muita influência de desenhista brasileiro. De cartunista de humor brasileiro dos anos... Dos anos 80, né? Que é um desenho bem mais informal, né? Eu... Eu também... Agora, acontece o seguinte. Às vezes você faz uma coisa muito espontânea, que você acha que ficou legal, aí você fala, meu... Agora, se eu refizer isso aqui, com mais recurso elaborado, talvez vai ficar menos interessante do que esse que eu fiz. Às vezes dá esse dilema. É. Tá? Porque, assim, eu posto normalmente em duas plataformas, né? Eu posto no DeviantArt e no MidBank, que é um site lá do Japão, que tem os softwares também de desenho, né? E é bem interessante que no DeviantArt, o que dá mais repercussão são os desenhos e ilustração. Eu amo a Vulsa Cartoon. E lá no MidBank, o que dá mais repercussão é quando você posta quadrinho mesmo, PDF de quadrinho. Então, é diferente, né? Então... Depende muito do país, né? No site, quem tá vendo, tem coisas que... Por exemplo, algumas coisas que eu posto, por exemplo, que às vezes... Às vezes num grupo da internet, num grupo brasileiro, vai ter muita repercussão. Ah, de repente lá no DeviantArt, poucas pessoas vão entender. E às vezes acontece o vice-versa. Às vezes você posta um negócio que o pessoal aqui nem vai dar tanta bola, mas lá num outro site, o pessoal de Estados Unidos, de Inglaterra vai curtir, vai entender a referência mais. Então... Porque eu gosto também de fazer muito... Eu gosto de fazer aquelas fanarts com crossover, paródia, sátira, releitura, né? E aí depende muito das reações, né? Porque depende qual é a geração que tá vendo aquele trabalho, em qual país. Então dá pra perceber essas diferenças de público, né? O que que é mais popular em um, o que que não é em outro, percebe? Tá certo. Vamos fazer então mais um intervalo aqui. O Agente Destaque volta daqui a pouco. Até já.